Tanto tempo faz Se você voltar Eu posso até pensar No que pode acontecer Seria mais fácil Esquecer o passado E não você Seria mais fácil Esquecer o passado E não você A gigante volta Sentiu saudade E não aguentou E é só por isso Que quero fazer Uma canção pra você 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 Se inscreva no canal